O que é isso, Jaqueline? Solta, Jaqueline! O que é isso? O que é isso? Resolvam fora daqui! Senão você vai ter problemas com a Luciana! Você é terrível, Paula! Essa não é a primeira vez que você tem problemas assim! Por favor! Perfeito, Jaqueline! Obrigada pelo seu comentário! Fique calma! Fique calma! Faça isso pro seu próprio bem, tá ouvindo?